O que é que essa criança tá fazendo agora em toda mocinha? Vê, já sabe rebolar e hoje em dia quem não sabe? Se ela der mole eu juro que eu não faço nada da cadeia e é contra o costume Mas se eu tiver na rua e ela de mão dada, tanto acaba eu morro de ciúme E eu contente com as malvada, mas se eu não quero tal, me aparece essa coisinha Me dê agora seu telefone, outro dia a gente se liga Eu quero te levar pra onde dá um frio na barriga Como a vista é linda da roda gigante, é tão grande Acho que ela viajou, que eu era um picola Me lambe no parque de diversões, foi que ela virou mulher Tá forte, menina pega boneca e bota ela de pé Sinto amigo lhe dizer, mas ela é de menor Isso é crime Se eu guarda se não fosse eu, podia ser pior Imagine O homem que tá sem tete, disse quando me algemou Que ela só tinha dezessete e o pai dela era doutor E que se fosse eu ainda faria igual Se fosse no ano que vem ia ser normal Toma a vista é linda da roda gigante, é Acho que ela viajou, que eu era um picolet O que? Que ela disse Um parque de diversões, foi que ela virou mulher Tá forte, menina pega boneca e bota ela de pé Simbora Rodolfo Evo, come to tell her that she's evil Most definitely Evil, come to tell her that she's evil Most definitely The tension is getting harder I like to hold her in under water Como a vista é linda da roda gigante, é tão grande Tá forte, menina pega boneca e bota ela de pé Tá forte, menina pega boneca e bota ela de pé Obrigado aí galera, olha a força aí Demais, tá só começando o nosso Luau com os Raimundos Volta daqui a pouquinho, sai daí